Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz para o netinho. São coisas só para o bebê mesmo, né? Porque a gente... Mãe é assim, a gente sai para comprar as coisas e acaba comprando tudo para o bebê. Então eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei. Então se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E se está chegando agora, seja muito bem-vinda, prazer. Sou a Ângela Oliveira, aqui eu compartilho com vocês um pouquinho sobre maternidade, sobre a minha... Eu compartilho mesmo a minha rotina aqui com o meu bebezinho de quase dois meizinhos. Então, se você se sentir à vontade, se inscreve aí e vem fazer parte da nossa família. E se você está me assistindo, confere se você está inscrito e seu sininho está ativado. Estou recebendo bastante mensagens lá no Instagram de gente falando Ângela, cadê os vídeos? Você não está postando mais? Por que desistiu do canal? Sendo que eu estou aqui com vocês todos os dias. Esse último fim de semana eu não postei sábado e domingo e foi muito bom pra mim. Deu pra descansar, então eu pretendo, se vocês não acharem ruim, lógico, postar vídeos de segunda a sexta somente. Porque está sendo bem cansativo postar todos os dias. E aí, talvez no sábado e domingo eu faça uma live com vocês pra compensar, né? O que vocês acham? Conta aqui abaixo. Porque realmente está sendo bastante cansativo pra mim aqui. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo que eu vou estar mostrando as comprinhas que eu fiz. Gente, eu saí pra comprar um chocalho pra ele e aí eu fui na farmácia, né? Fui no supermercado, fui na farmácia também e vi algumas coisas que eu precisava. Então eu vou mostrar aqui pro supermercado, né? O que eu comprei em cada supermercado, digamos assim. Então, eu fui no Marca Frutas, que é um supermercado aqui da minha cidade, porque lá eu tinha visto no chocalho. E aí eu fui e comprei algumas coisinhas. Ó, o primeiro que eu comprei é esse daqui, bem tradicional, eu tive um desse. E é bem antiguinho mesmo, né? Então, resolvi comprar pro Netinho também. Muito bonitinho, ó. Lavável, faixa etária, zero mês. E é só um chocalhinho coloridinho com as bolinhas e ele custou R$13,50, gente. Esse daqui, ó. E, gente, comprei um chocalho mais bonitinho. Tinha vários, né? Mas tinha alguns lá e o Paulo escolheu. Esse disse que esse era um dos mais bonitinhos, então a gente pegou. Que é chocalho e mordedor gira-gira. Esse aqui é a partir de três meses, né? Tu vai fazer dois agora. Mas, por enquanto, é mais pra gente chamar a atenção dele, ó. Gira e a bolinha. Gostoso de morder. E é esse daqui, ó, gente. De tubarãozinho, de peixinho. E esse daqui custou R$19,90, gente. Olha, que gracinha. E esse gira, ó. Depois eu abro e mostro pra vocês. Eu vou higienizar, né? Todos. Antes de oferecer pro Neto. Antes de mostrar pra ele, né? Então, depois eu mostro ele brincando e vendo se chama realmente a atenção dele, ó. Gente, esse daqui é assim e balança. E aí eu comprei esses dois chocalhos pra chamar a atenção dele. Porque bebezinho é difícil, né? Ter alguma coisinha. E, gente, eu sou muito ansiosa. Comprei uma coisinha aqui que é a partir de quatro meses. Mas, assim, vai bastante de bebê, né? Então, o Neto mesmo, ele é super espartinho. Eu tenho certeza que daqui a pouco ele já tá brincando com esse daqui. Que são brinquedos de bichinhos pra colocar na banheira. Não falo exatamente, né, que é pra banheira. Mas, pelo desenho, eu vou colocar pra brincar na banheira. Que é esses patinhos, gente. Uma gracinha. Tô apaixonada nesses patinhos. E custou, gente, R$14,99. R$15,00, ó. O precinho tá aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Isso. Então, são só bichinhos mesmo de borracha. Deixa eu ver. Ah, ó. Não faz barulho nenhum. Então, acho que fica legal de colocar na banheira mesmo pra ele brincar, gente. E é de borracha, ó. Tem um furinho aqui. E são patinhos. Aí tinha tubarãozinho. Mas o Paulo disse que esse daqui era mais chamativo de cor pro Netinho. Então, compramos esse daqui. Foi R$14,99. Então, tem aí praticamente três brinquedinhos pro Neto brincar. Nesse mesmo supermercado, eu tô sem a nota. Não sei onde eu enfiei a nota. Mas a gente comprou também uma almadeira, gente. Eu já ia comprar uma almadeira pra deixar aqui na casa da minha mãe. Pra dar água também e por aí vai. Ia comprar uma chuquinha que era menor, né. Mas eu vi que chuquinha é almadeira pequena, gente. Nem escrito tudo é almadeira. Então... Eu resolvi comprar uma almadeira. Na verdade, eu não, né. O Paulo viu essa almadeira. Ficou chocado com o valor dela. Por ser da Avent, né. E resolveu comprar. E a gente pegou essa daqui. Que é a anticólica da Avent. É clinicamente aprovado. Reduz cólica e desconforto. Essa daqui, pessoal, é a clássica. Válvula anticólica para manter o ar bem longe da barriga do seu bebê. Fácil de limpar. E essa daqui é de três meses, né. O bico. E, gente. Ela é de 330 ml. Então, essa é a maior zona que o Neto tem, gente, ó. E ela é assim, a mamadeira. Eles falaram para comprar a menor da pétala e eu pensei que não tinha. Mas tem sim. Só que ela é só 120 e o Neto hoje é uma 150. Então, 120 seria pouco, né. Então, eu comprei. Foi essa daqui de 130. De 330 ml, ó. Ela é assim. Bem simplesinha. E essa daqui é a clássica da Avent. Ó, gente. O bico dela é bem simples. E todas elas compram bicos separados. Então, tá aqui. Aquele negocinho que o Neto tem verdinho. Cabe nessa mamadeira aqui também. Eu não vou comprar outro. Porque essa daqui também já é anticólica. Então, a gente comprou essa daqui da Avent e ela custou R$39,99, pessoal. Então, nessa loja ficou R$88,00. Não. A moça me voltou R$11,00. Então, ficou. Ficou R$88,00 e pouquinho, pessoal. E aqui você pode comprar também aquele encaixezinho, né. Que enfia da mãozinha para depois ele estar mamando. Tem várias coisinhas aqui. E essa mamadeira aqui, pessoal. Eu posso fazer ordem nela, digamos assim, né. Se eu tivesse a maquininha de tirar leite da Avent. Gente, é essa daqui que enrosca na maquininha. Vem essa mamadeira. Então, ela encaixa no extrator. Eu não sei se vende só extrator, né. Mas não tem necessidade também, não. Eu já tenho uma elétrica. Mas essa mamadeira encaixa. E aí, a gente precisava muito de uma mamadeira para estar deixando aqui. E mais uma para estar lá em casa, né, gente. Porque, infelizmente, só uma não dá. E eu até comentei com vocês. Gente, essa mamadeira é cara. Não dá para ficar comprando sempre, né. Comprando uma, compra outra ali, outra aqui. Então, eu acabei deixando, esperando um tempinho, né. Para eu poder comprar outra. Então, essa daqui vai ficar ali em casa. E aquele mama, atualmente, vai ficar aqui. E aí, eu fui para a farmácia. Porque eu ainda precisava de comprar outra coisinha. E aí, na farmácia, eu comprei o leite do Neto. O Optamil. Comprei só uma lata. Depois eu quero comprar mais para deixar guardada. Então, está aqui. Porque ele mama muito. E sempre que vocês me perguntam, né. Em todos os vlogs. Eu já comentei isso em vlogs anteriores. Mas eu vou falar nesse vídeo. Porque, às vezes, tem gente chegando nesse vídeo. O Neto não mama só fórmula, gente. Ele ama no peito e na fórmula. Ele usa a fórmula como complemento. Mas, na verdade, eu estou amando bastante fórmula também. Mas não deixou o peito, não. Estamos aí caminhando juntos. Então, é isso. Só para deixar explicadinho para vocês. A almadeira que ele está amando atualmente. O bico dela é o bico 1. Que esse bico 1, ele é até 3 meses, digamos assim, né. Que o bico... Tem um bico de um mês mais e um bico de a partir de 3 meses. Que não tem diferença se começar a ser usado agora. Com 2, né. De 2 para 3 não tem importância. Então, eu comprei, pessoal. Porque a almadeira dele que ele está usando atualmente. Ela está com o bico furado, gente. Aconteceu já de furar o bico. E eu precisei de comprar outro bico para a almadeira. E aí, eu comprei esse daqui de 3 meses, né. Mais de 3 meses. E esse daqui é o do selinho rosinha. Não o do selinho azulzinho. Porque esse daqui é um fluxo variável. Quer dizer que se o seu bebê puxar mais rápido, vai sair mais leite. Se ele puxar mais devagar, sai menos leite. O outro sai uma quantidade só. Esse daqui não. Se chama fluxo variável. O outro é fluxo contínuo. Não sabia que existia isso, né. Mas, eu cheguei lá e a moça me passou essa informação. Então, eu vou ver como é que abre aqui. Não faço a minha ideia, gente, como que abre isso. Então, a pessoa vem. Dois. Ai, acho que só doou, não. Abri aqui o bico. E ele vem, pessoal, dois bicos. Não vem só um. Achei muito legal isso. Não vem só um biquinho, vem dois. Pelo preço, né. Tem que ser dois mesmo. Custou 46 e 49 por ser esse de fluxo variável, pessoal. E aí, ele cabe na mamadeira que ele tá mamando atualmente. Essa daqui é a número 3. E aí, o biquinho dela, gente, é bem diferente da outra, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês o biquinho da outra. Não vai dar pra vocês verem aqui. O jeito que é a funçãozinha, mas é diferente. A outra é só um furinho normal. Essa daqui não. Essa daqui tem tipo uma válvulazinha. Comprei essa farmácia. Além disso, a... Como é que é o nome? Essa aqui, gente, de fazer higiene, né. Eu tava usando só... Eu tava usando só bucha e detergente, né. Mas, eu resolvi comprar essa daqui agora. Porque, realmente, eu tinha esquecido mesmo. E aí, essa daqui é dois em um. Limpa a mamadeira e bico. E dá pra gente esterilizar também, né. Quando for esterilizar as mamadeiras. E aí, gente, nessa farmácia, eu vi uma mamadeira. Que é idêntica à que ele tá usando agora. Que é a da Aventi, a de pétala. E eu resolvi comprar outra dessa. Pra... Deixar uma aqui na minha mãe, né. Então, a gente comprou mais uma mamadeira pra ele. Aí, vai ficar uma na minha mãe e duas lá em casa. Essa daqui, gente, é idêntica à que ele tá usando agora. Só que, em uma outra farmácia, que saiu mais barata. A outra saiu a R$100. Essa saiu a R$76. Que é a exclusiva Pétalas Novo Design Aspiral. Bico amplo para a pega correta. Avançado. Sistema de cólica. Então, pessoal, vocês falavam bastante sobre a pega do bebê no peito, né. E ele sempre pegou direitinho. Talvez seja por conta disso daqui, gente. Eu não entendia, né. Bico amplo permite uma pega correta. Que imita o bico do peito mesmo. Esse bico de pérola, gente. Aí, a mamadeira, ela vem com o bico de a partir de um mês, né. E ele serve até três meses. Então, a gente vai estar usando esse daqui. Só que o diferencial dessa mamadeira, gente, é só aqui. Além dela ser anticólica também, né. Esse modelinho. Ela tem um dinossaurinho. Aqui, ó. Só isso, gente. Praticamente, ó. E ela é de 260 ml, gente, ó. Tem um dinossaurinho aqui. Ele tá soltando fogo. Não sei o que é isso. Mas é uma madeira comum. Aquele negocinho verdinho também serve aqui. Enrosca aqui. E tira a tampinha. Então, o bico, gente, ele é bem diferente, ó. Esse daqui, eu não sei se vão dar pra vocês verem. Deixa eu mostrar. Ele é fosco. E ele é bem macinho, gente. Bem macinho. E tem só um biquinho no meio. Um furinho no meio. Esse daqui, ele não é fosco. Ele é todo liso. Mais firme. E lá dentro tem, tipo, algo parecido com... Não dá pra vocês verem, gente, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? O biquinho é maior. Ele parece que tem um... Sabe aquele ketchup da... Esqueci, gente, que marca que é. Não lembro. Tem uma marca de ketchup que se aperta assim. E é essa funçãozinha. E essa daqui é só um biquinho comum, gente. De um mês. E aí eu escolhi esse daqui por ser bem diferentão. Resolvi experimentar com o neto, gente. Então foram essas as comprinhas que eu comprei. Eu comprei lá na farmácia. Ficou, se eu não me engano, 109. Sem uma madeira. Depois eu voltei na mesma hora, assim, sabe? Só fui numa outra farmácia. Ver se eu achava dessa mesma madeira. Só que com a numeração aqui já de três. Mas não tem. Pelo tamanho, né? Esse tamanho aqui só vem a um. Pelo menos foi o que a farmácia de que me diz. Creio que na internet você vai encontrar. Na farmácia, né? Só chega até a um. E aí eu voltei e comprei. Então ficou 109 mais 76 reais disso daqui, gente. E foi isso que eu comprei. De comprinhas pro Baby Neto, né? Porque a gente só compra pro bebê. Nossa, já ficou uma zoninha aqui. Só pra mostrar pra vocês essas comprinhas. Pessoal, vim aqui finalizar o vídeo com vocês porque eu esqueci. Fiquei falando, falando, falando. Desliguei a câmera e não finalizei o vídeo. Então eu vim aqui finalizar. Pedir pra vocês deixarem um like. Se inscreverem aqui caso você ainda não seja inscrito. E hoje eu vou deixar uma palavra-chave pra vocês. Que vai ser chocalho, gente. Se você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui abaixo. Hashtag chocalho. Pra mim tá dando um coraçãozinho aqui no seu comentário. E tá interagindo com vocês. E como vocês podem ver, né? Depois que a gente tem bebê, a gente só gasta com criança. Foram aí praticamente 300 reais com o Netinho de uma vez só. Mas são coisas que ele precisava. Como uma madeira e um negocinho de lavar a madeira. E alguns brinquedinhos também, né, gente? Mas é isso, gente. Me segue lá no Insta também. Eu sempre deixo passando aqui na telinha pra vocês. Tô sempre interagindo com vocês por lá. Todos os dias tem alguma coisa de diferente aqui do canal do YouTube. Nunca é o mesmo conteúdo. Então aproveita e já me segue por lá. E se você me seguir por lá, vai lá na última foto que eu postei. Que é do Netinho. E comenta hashtag vim do YouTube. Então é isso, gente. Um big beijo. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.